aqui ó bolinho de batata que eu acabei de fazer bolinho de batata eu acho bom, eu gosto demais viu bom obrigado viu meu ex obrigado esse aqui é o meu não é o maior é é o meu né você está aqui também que eu vou lanchar também tu quer também tu acha que eu fiz o bolo só para tu é eu pensei que era meu, só meu não, esse aqui tu não disse que era meu não foi, que era o mais pequeno só porque você está com oi grande você vai comer isso aqui ó, menor para você deixar de ter oi grande esse aqui é diferente desse aí esse aqui é de mandioca esse aqui é de batata não, é uma hum gostoso rapaz meu Deus do céu eu não sabia que tu sabia fazer bolo não mesmo eu sei fazer de tudo fi de tudo? tudo que você possa imaginar eu sei fazer vai comer meu pedaço de bolo mesmo? isso é imaginar uma coisa tudo que você puder imaginar eu sei fazer sabe mesmo sabe mesmo porque sabe fazer um bolo gostoso desse meu Deus Deus o o e o